Em Ibaté teve simulação de evacuação de edifícios em casos de incêndio para 300 alunos de uma escola estadual. O treinamento faz parte do protocolo de segurança nas escolas, que será aplicado em todo o estado. Os estudantes dessa etapa conseguiram desocupar o prédio em um tempo de 2 minutos e 14 segundos. Hoje a gente simulou um incêndio que está mais próximo da realidade de risco aqui da escola em Ibaté, para que a comunidade escolar treinasse professor, aluno, grupo gestor, como deixar o prédio da escola antes mesmo que o corpo de bombeiros ou o policiamento aqui da cidade chegasse ao local. Fizemos um mapa de risco de situações que podem acontecer em uma escola e aí dentro dos procedimentos dessas instituições que são especializadas, defesa civil também, nós criamos esses procedimentos que são simples, ele tem que estar em uma folha só, não é um manual, é uma coisa que tem que ser objetiva, simples e que todo mundo tem responsabilidade. Realmente é excelente o comportamento dos alunos, a responsabilidade, a dedicação dos professores foi fundamental para que a gente tivesse sucesso nessa primeira escola do estado de São Paulo a desenvolver esse projeto que vai servir de modelo para todo o estado e talvez para o Brasil. A gente começou a plantar uma sementinha cinco anos atrás, quando começou a semana de segurança pública. e aí foi crescendo esse movimento e para a cidade aqui, para os alunos da nossa cidade a importância que tem esse projeto. O prefeito vai levar esse projeto adiante, inclusive passará para as escolas municipais, isso eu tenho certeza.